A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor contratador, permiti-me, vou apresentar-vos a vossa futura esposa. Minha irmã havia louvado sua beleza através das cartas, senhora. Mas nunca pude supor que seria tão bela. E o senhor contratador, eu sabia que era poderoso e que possuía a fortuna de um monarca. Mas não tinha conhecimento desses olhos, que brilham mais que diamantes. Pra Iomas parece uma barata descascada. Quem é esta garrafila? Ninguém, senhora. Ninguém. Vamos? Eu a acompanharei até minha casa, onde ficará hospedada. Para não ser ninguém, tem uma lua bem comprida. Mais tarde eu lhe explicarei do que se trata. Não. Não há de explicar nada, seu contratador. Basta a sua noiva olhar para Iorque, para saber do que se trata. É a carro. Não há de explicar nada. 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 É o que é que tem que ver. É a carro, para saber. Não precisa botar a língua pra fora, Chica. Todos já sabem que é enorme. Gosto de ser? Eu vim cá só pra ter o gosto de ver tuas fuças. Agora que o contratador vai se casar. Mas eu também tenho gosto de ver a sua. Fez tanta intriga por nada. Eu nunca precisei armar intriga nenhuma contra a ti, Chica. Vós me sei que se enredou na sua própria sem vergonha-se. Pode falar o que quiser, Violante. Eu sei que por dentro, vós me sei que está mais perdida que sapo quando cai dentro de um poço. Mas eu continuo sendo Violante Cabral. Acá, no Rio de Janeiro ou na corte portuguesa. Eu tenho meu lugar no mundo, Chica. Vós me sei, não. Vós me sei não tem mais lugar nenhum. E quando esse filho nascer, e vós me sei entregá-lo ao contratador, terá que ir embora do Tijuco. E viverá de guardar porcos. Poxa, posso até ser que eu venha guardar porcos um dia. E eu não me importo. Mas eu vou ter sempre um diamante dentro de um ouro. Mas vós me sei, pode descobrir de joia do pé entre a cabeça que vai ter sempre a lama no seu coração. Macaca. Lacraia. Lacraia.